E hoje a gente tá aqui, ó, com eles, Vitória e André, que já apresentaram aqui uma barca que não sobrou nem a madeira. Até a cabeça do peixe foi devorada hoje aqui, não é? Marcelão, levou todas, né? Aí o Juninho falou, chama o Marcelo pra comer, mas eu falei, mas ele gosta, eu queria você que não gostasse, né? Mas deixa pra outra vez, deixa pra outra vez. Mas vamos fazer um doce? Ai, que é difícil o nome desse doce, que eu já fiz aula com a chefe aqui, Vitória, vamos ver. Mousse com sishô, roxo. Sishô. Sishô. Ah, meu Deus, é, né? É isso aí, é esse trem aí que vocês estão vendo. Vamos colocar na tela o que a gente vai precisar pra fazer essa sobremesa e a gente vai mostrar já já como é que é. Ó, 300ml de creme de leite, 15g de açúcar, 200g de chocolate branco, 30ml de soju cítrico, crumble simples, um furikake de sishô, sishô. Ai, meu Deus, olha, minha língua não deu pra esse nome, não. Oxo, ovas black, frutas e flores para decorar. Olha, não é à toa que falam que falar em japonês é difícil. Vai, quero ver, trava a língua. Como é? Sishô. Sishô. Ah, vai ter que falar assim, né? Pra sair, sishô. Bem fácil, né? É, né? É mais fácil, né? Nossos nomes abrasileirados. Então, vamos lá. O que seria essa sobremesa? Qual que é a base dela? O que que é? Uma parte da confeitaria, yogashi. Tá. Então, a base que é francesa e a parte yogashi japonesa. Um pouquinho de uma outra cultura também que a Vitória vai poder explicar um pouquinho mais dela toda. Fala, Vitor, conta pra gente. Quando a gente fala de confeitaria japonesa, a gente tem dois tipos bem diferentes. Naquela tradicional, que a gente vê mochi, né? Uma coisa bem cultural. E aí, com o tempo, né? Século XXI, teve muita influência da base francesa. E aí, essa culinária, né? Essa confeitaria, ela se chama yogashi. Então, essa base da francesa e o japonês, ele dá muita importância pra leveza. É leveza, menos açúcar. Então, esse é o princípio da confeitaria. Você vê aqueles bolos enormes, bem fofinhos? É por conta dessa leveza que eles dão a prioridade. Eles quase não comem muito, assim, não tem muito sobremesa nos cardápios dos restaurantes, né? Até nos coreanos também não tem. Você vê que é muito pouco, no máximo um sorvete e uma coisa, assim, muito pontual, né? Até por isso que eles são esbeltíssimos, né? E tem uma pele incrível, porque eles comem muito bem. Comem muito legume, muita verdura e pouco açúcar, né? Então, vamos lá. Por onde a gente começa aí pra aprender esse doce super legal, diferente? Então, hoje, vou fazer a mousse, né? A base da confeitaria francesa. Então, o André já derreteu aqui o chocolate branco. Eu vou terminar de bater aqui um pouco de creme de leite fresco. Pra poder fazer o chuchilli pra incorporar junto ao chocolate. Então tá, então prepara a música aí, que nós vamos bater. Pode bater, bora? Sobe o som aí. E aí O que é o sheilão? Doce, 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 a vida é o doce, vida é meu. Esquire da boca, feito doce, pedaço do céu. Doce, 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 a vida é o doce, vida é meu. Esquire da boca, feito doce, pedaço do céu. Essa música tinha que ter tocado ontem, né? Que ontem eu tava de xuxa, né? De bota de xuxa. Aí! Para dar esse ponto, nessa receita a gente vai colocar um pouquinho de soju. Soju, que é aquela bebidinha... Isso, coreana. Isso, ele é uma base, a base de arroz, né? E como na Catani ele tem muito dessa influência asiática, a gente vai colocar também um pouquinho de soju. Essa bebida eu nunca tomei, mas falam que é bem forte, né? Parece a nossa cachaça aqui do Brasil, mais ou menos. É isso ou não? Não chega a ser? Pode ser, é que ela é base de arroz, ela é mais leve. Dá para comparar com o saque. Com o saque. Fechou um pouco mais com o saque. Tá, fechou. Vou pôr um pouquinho, esse daqui é de sabor cítrico. Então, trazer um pouco dessa acidez para a sobremesa. Vou bater mais um pouquinho. Vamos bater mais um pouquinho! Obrigado. 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 Escorre na boca, feitos, doces, pedaços de céu Muito bem, muito bom Falei que essa música tinha que ter tocado ontem Que eu tava com as botas de Paquita Mas hoje tá valendo também, a gente aceita Muito bem, então misturamos aí Fizemos o chantilly Aqui tem o chocolate branco derretido Chocolatinho branco derretido, que derrete no micro-ondas, né? 30 em 30 segundos 30 em 30, você não dá um mexinho pra dar um ponto E não deixar queimar, né? Não estragar o chocolate Perfeito Deixa eu põe ele aqui primeiro Hoje tem aniversário aqui Daqui a pouquinho a gente vai comemorar Vai cantar parabéns Já prepara a música do parabéns aí, hein? O segredo é pra fazer uma mousse A metade do creme de leite você pode bater no fuê Pra ele misturar bem e agregar bem com o chocolate A segunda parte você precisa trazer essa leveza Trazer aquela textura de mousse bem fofinha Aí a gente mexe com a espátula Tá, perfeito Então essa é a primeira parte E só vai incorporar dela Primeiro a gente vai só misturar Pra ficar esse mousse bem fofinho, certo? Eu, quando a gente geralmente vai restaurar o japonês A gente geralmente pede o sushi doce, né, chefe? Com banana, com creme de avelã Com doce de leite Hoje vai ser a primeira vez que eu vou comer um docinho japonês Eu quero ter um troço E aí a parte dele também é um rote, né? É, os fritinhos, né? Aqueles mais fritinhos Ah, eu acho que eu vou chamar o nosso aniversariante do dia Pra vir pra cá Vem pra cá, Roberto Ele que está fazendo 26 anos Parabéns Obrigado, obrigada Olha, hoje Parabéns Uma sobremesa especialmente aqui Para o nosso querido Roberto Roberto que manda prender, manda soltar aqui todo mundo, entendeu? E ele é uma pessoa maravilhosa Parabéns Obrigado, obrigada Eu sei que você contribui muito pra que essa emissora esteja em pé, esteja no ar, né? Obrigado E puxa a orelha de todo mundo Mas no bom sentido, né? Tem um coração gigante Uma pessoa super educada aqui com a gente E a gente quer desejar, né? Parabéns pra você nesse dia super especial A gente é puxa-saco? A gente é puxa-saco Então o que a gente faz? A gente compra até o quê? Um presente Porque a gente é puxa-saco Obrigado Aninha da produção, né? Que também junto aqui a gente comprou esse presentinho pra você Enfim Abro Hã? Abro Ah, você que sabe Pode fazer propaganda, né? Ah, tá Tá ótimo Tá ótimo Olha lá, depois você briga comigo, entendeu? Olha lá Então vou deixar aqui, então Obrigado Ó, como tem um tempinho Eu quero pedir pra gente mostrar um videozinho Antes da gente terminar a nossa sobremesa Pode ser? Sério? Roda pra mim, por favor Puxa O que tá com o papai do céu? Tem dois anos Dois anos Nossa, foram banhos Os caras mistos Minha mãe Obrigado Muito feliz Obrigado Parabéns, meu irmão Olha Muita felicidade Que Deus te abençoe Que esse seu dia seja maravilhoso E não esqueça não, hein? Mais um aninho de vida Nossa, que sério Se divertir pra você desse dia Que alegria é o que vale a pena O resto é resto Parabéns Que o meu lindo Obrigado Beijo A sua família te ama Gratidão Muito Puxa Parabéns, tio Deus te ilumine sempre Como conseguiram, hein? Sentiram ser em cima de óbvios Que você é E que seus filhos Espíram sempre em você Parabéns, tio Tudo de bom E muitos anos de vida Espero que você aproveite o seu dia Parabéns, papai Parabéns, papai Onde? Parabéns, papai Onde? Eu também Eu amo muito Eu amo muito Ai, meu Deus Não esperava Foram no fundo Fotos que eu nem lembrava mais Como acharam Gratidão, pessoal Gratidão mesmo Eu agradeço Ai, que bom Pra você se sentir muito amado E muito feliz E solta o parabéns aí Bem alto Aniversário tem o que? Bono, não é? Aniversário Poxa, mas foi demais, hein? É, parabéns Nossa Nossa Poxa Felicidades Obrigado No seu dia Parabéns a todos Com saúde e alegria Que legal Olha todos A letra todos Que querem bem Felicidades No seu dia Parabéns a todos Com saúde e alegria Parabéns Poxa, obrigado Muito Não esperava Nossa Que legal Pode por aí Obrigado Poxa, vê minha mãe Vê vocês também Dedicarem esse tempo também Poxa, gratidão, gente Eu agradeço mesmo Eu agradeço a todos Que mandaram parabéns Aqueles que lembraram Obrigado, Nathalie Agradeço, viu? Gratidão, gente Feliz Muito bom Então agora corta o bolo Já pra fazer aí o pedido, né? Vou fazer Tem que fazer ali Como é? O tradicional Vou fazer Faz lá Corta o bolo Vou cortar Pra gente aqui Ó Vou cortar Pensa naquela coisa Que você quer muito Que aconteça Eu penso Agora vou cortar Força Força Olha, que delícia, hein? Nossa Que bolão, né? Olha que bolo bonito, viu? Preciso agradecer Peraí que eu vou pegar a cola aqui Peraí Cortei um grandão aqui, hein? Quem fez esse bolo maravilhoso Que eu tô sem a ficha aqui Me passa pra gente Agradecer Porque olha Um bolo bonito desse, gente Não é? Cadê o prato? Todo dia Vou pegar o pratinho Primeiro pedaço Hoje tem sobremesa Aqui a primeira mais A todos A todos Vamos ver Poxa, obrigado Vamos ver se eu vou fazer arte aqui Peraí, gente Ai, ai Ui, ui Pera Eu tô toda, né? Primeiro pedaço Do dono da emissora, né? Cadê? É Ai, gente Olha, vou falar, hein? Ô, bolo recheado Muito recheado Muito, muito, muito Ai, gente Que delícia Ó, os agradecimentos Tá na ficha do Reels Aí, pra Soltando aí Quem que tá com a fichinha aí? Traz pra nós Que eu lembro que tá aí Que aqui não tá, não Olha que bolão, hein? Ó Gente Arroba Terezas Bolo Oficial Ó Agradecimento especial Arroba Terezas Bolo Especial Obrigada Porque esse bolo tá incrível Todo mundo, agradeço Gratidão Ó, ele tá oferecendo pra todos Imagina Para todos da TV Você tem de ver Gratidão, viu? Os câmeras Quem mais? Câmera toda Pessoal da produção Todo mundo, né? Pessoal do Master Pessoal do Entre Nós, né, Roberto? Pessoal do Entre Nós Todo mundo Gratidão Todo mundo Pessoal do Entre Nós Deus te abençoe Muito, 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 muito Muito obrigada, Roberto Sinta-se muito amado E abraçado por todos nós Aqui no Sempre Melhor Agora a gente tem que experimentar Essa sobremesa Já fico com o convite Pra vocês voltarem aqui Hoje teve aniversário, né? Mas vocês fazem parte Também E olha que sobremesa bonita A gente vai provar Eu, Kelly, aqui também Vocês também? Não, não vai dar Eles comem o bolo Eu já tenho o bolo Comem o bolo A gente divide aqui Fica um docinho pra cada um E aí Essa sobremesa, Bárgara O que que é? Podemos, então Vai o nome Xixô 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 Xixi 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 Bonito o prato Não deu pra mim hoje, gente Vamos ver É chocolate branco, é isso? Quer provar? Cereja, prova Peraí Muito bom, hein? Estamos aqui pra provar Esse dia de festa, né, Roberto? Sei Quer, Roberto, provar também? Prova você primeiro Então vai Ai, tinha uma colherinha lá É, vamos lá Vai Compartilha, compartilha Nossa, que bom Isso aqui, gente Muito bom, segura Depois vocês voltam Pra ensinar depois Com mais detalhes Esse aqui Com certeza Adorei E aí Vamos rodar? Mas vale aquela rodada, né, gente? Vale Sobe o som Bora rodar Que tá bom demais Roda também, André Vitória Todo mundo feliz e contente Muito bom Deixa os contatos pra gente mais uma vez E gratidão Muito obrigada Voltem sempre Parabéns pelo trabalho De excelência e qualidade Que vocês apresentaram aqui pra gente hoje Obrigado Muito obrigada Muito obrigada Nós temos o arroba Nakatami.eventos Obrigado Dá lá todos os nossos contatos E trabalhos também Muito bom, gente Ó Perfeito Amanhã é feriado Mas a gente vai estar aqui com vocês A partir das 15 horas E a gente vai estar aqui Com muita alegria Pra alegrar o seu coração Onde você estiver Certo, Kelinha? Com certeza Certíssimo A partir das 15 horas Nós temos aquele encontro marcado Que você já sabe Então nós esperaremos você aqui, hein? Então é isso Um beijo, um queijo Obrigada a todo mundo Um brigadeiro de bolo E um c-c-c-c Um c-c-c-c Tá bom? Beijo Até amanhã Tchau